Fala galera do canal, tudo bom? A situação do Corinthians no Brasileirão Série A 2024 não começou de forma positiva. Após empatar em casa com o Atlético Mineiro, o time de Antônio Oliveira foi derrotado pelo Juventude, na última quarta 17 por 2 a 0, em Caxias do Sul. Diante da instabilidade no início do certame, o presidente Augusto Melo e o diretor de futebol Rubão estão no mercado atrás dos últimos reforços para o primeiro semestre. A CBF dá o prazo até amanhã para contratações de atletas que disputaram estaduais. Na contramão, o técnico português faz suas avaliações e há nos bastidores, os jogadores que buscam novos ares. Um deles é Caetano, que não deve renovar com o timão. Seu vínculo expira em dezembro. De acordo com informação do jornalista Jorge Nicola, há pouco, o Botafogo e o Grupo City, que gerencia o Bahia no futebol brasileiro. Saíram na frente para assinatura de um pré-vínculo com o zagueiro de 24 anos. Oficialmente, Caetano pode assinar um pré-contrato a partir de julho, quando restarão menos de seis meses para o fim do acordo no CT Joaquim Grava. Por enquanto, as negociações por renovação estão emperradas. De acordo com Nicola, o Corinthians fez duas propostas de extensão do contrato para o staff de Caetano. Rubão chegou, inclusive, a sinalizar um valor maior na primeira oferta, o que agradou ao zagueiro, mas posteriormente o gerente Fabinho Soldado recuou. Diante de uma proposta menor financeiramente, Caetano não aceitou os valores e sua situação segue indefinida no timão. São nove partidas no ano, porém, desde o fim do Campeonato Paulista, o beque não soma minutos. Vale reforçar que Caetano atuou pelo Botafogo durante o Sub-20 em 2018, mas não chegou a jogar profissionalmente no Rio de Janeiro. O zagueiro passou depois por Oeste, Coritiba, São Caetano, CRB e Goiás, sempre emprestado pelo Corinthians. O técnico Arthur Jorge, novo no comando do Botafogo, segue pedindo um zagueiro para John Testor, dono da SAF Alvinegra no Rio de Janeiro. Já que o sistema defensivo do clube preocupa neste início de ano. O fogão vem de três derrotas seguidas, duas pela fase de grupos da Libertadores e a da estreia no Brasileirão Série A. E a defesa Alvinegra é muito questionada. Caetano é hoje o plano aditestor e a SAF por lá. Em 2024, o Timão trouxe três zagueiros para o atual plantel, Félix Torres, Kaká e Gustavo Henrique. Além disso, o clube trouxe de volta Raul Gustavo, que vinha emprestado para o Bahia. Na virada do ano, o departamento de futebol também fez mudanças drásticas no plantel do ano passado. Por exemplo, o experiente Gil não teve seu contrato renovado e se transferiu para o Santos. Obrigado. 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 Obrigado.